Música Esses 73 anos do Goiás também fazem parte da minha história. E essa história também é minha. Também faz parte da minha história. Essa história também é minha. A gente também faz parte dessa história. Essa história também é minha. Essa história também é minha. Música Aqui é o Léo Zera e eu vou contar um pedacinho da minha história de amor pelo Verdão. Vamos, Goiás! Meu nome é Leonardo Bruno Alves de Lima. Tenho 33 anos. Sou natural de séries. E sou torcedor fanático do Goiás. Sou conhecido na torcida como Léo Zera. E sou sócio-proprietário do clube também. A minha história do Goiás, ela teve incentivo do meu pai. Na maioria das vezes, em família, o pai que incentiva o filho, né? Desde pequeno, veste a camisa, leva para o estádio. E no meu pai não foi diferente. Mas o jogo que me marcou, assim, essa trajetória de torcer de verdade para o Goiás foi em 1994. Num jogo da Goiás e da Esportiva do Espírito Santo, pela semifinal do Brasileiro Série B, onde que se o Goiás vencesse o jogo por 2x0, diferença de dois gols, ele subiria para a elite, né? E nesse jogo, o Marcelo Batista, se não me engano, fez o primeiro. E o segundo gol, o Baltazar, conhecido como artilheiro de Deus, da torcida goiana, ele foi para bater o pênalti e o torcedor tem a mania de levar rádio para o estádio, né? E naquela época, muitos levavam aqueles rádios maiores, aumentavam o volume. E nesse dia, se eu não me engano, era o Edson Rodrigues, ele falava assim, tem gente de joelhos, tem gente chorando. Vai, Baltazar, artilheiro de Deus, manda alegria para essa galera. Eu olhava para um lado, gente chorando, eu olhava para o outro lado, gente rezando. E foi uma emoção muito grande. E a partir desse jogo, de 1994, eu venho acompanhando o Goiás nessa trajetória bonita. O jogo terminou 2x0 e o Goiás retornou à elite do futebol brasileiro. Bom, eu casei ano passado e, por coincidência, eu conheci a minha esposa mulher, Janaína de Castro, no estádio. E, como diria um ditado do futebol, né? Mulher que gosta de futebol é igual gol fora de casa, em torneio de mata-mata. Vale o dobro, né? E para minha esposa, não vale o dobro, não vale o triplo, porque além de gostar de futebol, eu ainda torço para o time que eu amo de verdade. Ela é torcedora do Goiás, mas, assim, não tem aquele vício, não tem aquele fanatismo, assiduidade, igual eu nos estádios. Mas é uma torcedora também. E, às vezes, ela implica um pouco comigo, porque não que eu seja um pouco sistemático para assistir jogo. Quando eu assisto jogos em casa, eu tenho preferência de assistir sozinho. você fica mais sintonizado no jogo, fica vendo todos os lances. E no estádio também não é diferente. Eu sempre assisto jogos na arquibancada e num local lá onde o pessoal batizou como turma do canto, e mais ou menos no mesmo lugar, e sempre em pé. Eu não gosto de assistir jogo sentado. Não tem aquele ritual, não, mas é mais questão de superstição. E, assim, às vezes eu já impliquei algumas vezes com ela, porque já perdemos alguns casamentos, já perdemos algumas festas de aniversário, porque, como diz uma comunidade antiga do Orkut, não posso, tem jogo do Goiás. O jogo que marcou, para mim, o jogo histórico, fora de casa, foi Goiás e Palmeiras, em 24 de novembro de 2010, pela Sul-Americana, semifinal. O Goiás havia perdido o primeiro jogo, de 1x0 aqui, eu estava meio desanimado, estava de férias de serviço. Aí meu pai chegou em mim e falou, Léo, vamos para São Paulo ver o Goiás lá. E eu, ah, não, estou meio desanimado, o Goiás perdeu o primeiro jogo. Ele, não, não, eu estou com uma impressão boa, vamos dar sorte para o Goiás. Aí a gente foi, e um dia, na véspera do jogo, eu acordei, assim, com um sonho, com a imagem do Hernando, vibrando na minha cabeça. Não sabia se o Goiás tinha classificado, se era gol, não sabia. E meu pai também acordou e falou assim, Léo, eu sonhei que o Goiás classificou com o gol do Carlos Alberto. E nesse jogo, o Carlos Alberto fez o gol de empate, e o Hernando fez o gol da virada. E a memória que eu tenho nesse jogo, eu tenho fotos, nesse jogo eu não tenho ingresso, ingresso eu perdi, mas eu tenho fotos, e uma camisa também. Uma camisa do Hernando, o autor do gol, eu consegui a camisa dele. Eu sei que foi um jogo histórico, uma emoção muito grande. A gente era em torno de 25 a 30 torcedores do Goiás, e a gente conseguiu calar o Pacaembu lotado. Esses ingressos são os, digamos que são as relíquias, né? São quatro ingressos, onde o Goiás fez participação da Libertadores, Libertadores das Américas, em 2006. Em 2005, que conquistou o terceiro lugar do brasileiro, que levou o time a Libertadores, foi um grande time, mas para mim, em todos esses anos, eu não cheguei a ver grandes craques, igual Tuíra, Linco, Paguete, Louvanor, Cacau, mas eu cheguei a ver um time que me deu muito orgulho, e me dava muita vontade de ir para o Serra ver eles jogarem, que foi o time de 99. O time de 99, que o técnico era o Helio dos Anjos, e se eu não me engano, a escalação era Arlenenense, Silvio Criciúma, Álvaro e Marquinhos, Tulli, Josué e Marabá, Dio, Fernandão e Araújo. Esse, para mim, foi o time que me deu muitas alegrias. E tanto é que o meu ídolo no Goiás é o Fernandão, o eterno Fernandão, que, além de ser ídolo, o gol que eu presenciei mais bonito foi o gol marcado por ele. Nesse ano também, de 99, pela Série B, um histórico 4x4 contra o Bahia. Foi um jogo que eu estive presente, debaixo de muita chuva, né? Choveu bastante, não só pela pintura do gol de bicicleta, mas foi um jogo muito bom, de muitos gols bonitos, que o Goiás apresentou. Na verdade, o Goiás ainda tem muita coisa para me mostrar, né? Mas, os 22 anos de convivência, que é o Goiás, para mim, é um segundo casamento, né? Além de ter a minha esposa, é um companheiro que eu estou sempre lado a lado. 73 anos de Goiás. Essa história também é minha. é muito importante.